Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês porque eu odeio receber algumas perguntinhas de algumas meninas que estavam com o cabelo assim, até estava bom, mas do nada o cabelo desandou. O cabelo perdeu o brilho, ficou opaco, aquele creme que antes dava certo não está dando mais, ou o cabelo nada mais funciona, o cabelo está pesado, não está funcionando nenhum creme mais. E eu tenho recebido bastante esse tipo de perguntas de meninas querendo entender por que o cabelo não define mais, por que o cabelo antes estava bem, antes estava até bonito, mas do nada o cabelo desandou. Realmente são meninas que o cabelo desandou, o cabelo não está funcionando mais, o cabelo não está definindo mais, o cabelo não está ficando tão bonito quanto ficava antes. E hoje eu vim conversar com vocês sobre duas coisas que, segundo a minha experiência, são possíveis causas para esse tipo de problema. Aqui no canal eu tento ajudar vocês ao máximo, mas segundo a minha experiência. Então, se eu tiver algum motivo que também causa esse tipo de problema e que eu não tenha falado no vídeo, você comenta aqui embaixo, me fala também a sua experiência, porque aí eu vou aprendendo para também compartilhar mais coisas. Então, segundo a minha experiência, eu tenho duas possíveis causas para esse tipo de problema, e é sobre elas que eu vim conversar com vocês hoje. A primeira causa para mim é o acúmulo de resíduos. A gente deposita muito produto no nosso cabelo, nosso cabelo cacheado, finalizamos o cabelo, hidratamos, fazendo uma agitação, fazendo um monte de coisa, então a gente deposita muita coisa no nosso cabelo. O que acontece é que chega um momento que o cabelo não aguenta mais, o cabelo fica saturado de tanto receber coisa. E a solução para esse tipo de problema é você fazer uma lavagem anti-resíduo ou um detox capilar. Eu vou até gravar um vídeo para vocês de como eu faço um detox capilar no meu cabelo. Eu normalmente faço com a gila verde e dá super certo, inclusive foi o que eu fiz ontem, daí que veio a ideia de gravar esse vídeo. Eu fiz ontem um detox capilar no meu cabelo e olha só como o cabelo definiu muito. O cabelo está muito, muito definido. Porque essa lavagem anti-resíduo ou um detox capilar, ele realmente nos ajuda retirando todos os resíduos que estão ali acumulados no nosso fio e liberam o espaço para o cabelo receber nutrientes. Essa lavagem também permite que o cabelo dê uma respirada, sabe? Sabe quando você está com tanta coisa, tanta coisa, recebendo tanta coisa na sua vida e de repente você faz uma viagem, não dá aquela respirada, não dá aquela renovada? É basicamente isso que a lavagem anti-resíduo vai fazer pelo seu cabelo. Ela vai deixar o cabelo dar aquela respirada, vai tirar todo aquele excesso de produto, o acúmulo de resíduo que estava no fio e que o cabelo não precisa. Então é muito importante, ao menos uma vez por mês, tá gente? Uma vez por mês, ali, regradinho, tem que fazer mesmo, fazer essa lavagem anti-resíduo ou detox, como eu falei. Uma dica que eu posso dar para vocês é que logo após a lavagem anti-resíduo, faça uma hidratação no cabelo. A lavagem anti-resíduo é um pouco mais agressiva, o que a gente normalmente tenta correr ao máximo, mas a anti-resíduo, ela é realmente necessária. Então faça a hidratação logo depois, faça a lavagem no jeito que você tenha tempo de fazer a hidratação. E se eu fosse te dar uma dica, assim, de ouro, eu diria para você, quando for fazer a hidratação, usar uma máscara liberada para low e no pool. Mesmo que você não faça as técnicas, use uma máscara liberada. Eu acredito que se você for procurar nessas coisas, vai ter uma máscara que seja liberada. Então você usa essa máscara, por quê? Como você tirou todo o resíduo do seu cabelo, o seu cabelo vai estar limpinho, vai estar ali sem nada. Então se você usar uma máscara que tenha parafina, a parafina vai agarrar muito fácil no seu cabelo. Então é melhor você usar uma máscara que seja liberada para low e no pool, que realmente vá cuidar do seu cabelo, vai trazer nutrientes para o seu cabelo. Não que uma máscara não liberada não traga. Mas por experiência própria, eu diria que uma máscara que seja liberada, que até não tenha silicones, é o mais ideal, ou que tenha só silicones solúveis, né? Aqueles que saem em água, é o ideal para fazer depois de uma lavagem anti-resíduo. E o segundo motivo, que também pode ser uma causa para o seu cabelo ter desundado, é a não variação de nutrientes. Pera aí que eu vou explicar. Você provavelmente já comprou um creme que deu um resultado maravilhoso no seu cabelo. Você foi lá, usou o creme, nossa, deu um resultado maravilhoso. O cabelo ficou maravilhoso, super definido, super brilhoso. E aí você se empolga e você quer usar esse creme todas as vezes que você lava o cabelo. Tanto o creme de pentear quanto o máscara, tá gente? Então você se empolga, você quer usar aquele creme todas as vezes, você quer usar sempre, quer usar todos os dias, porque você está tendo um resultado maravilhoso. Mas lá pela quarta, quinta vez que você está usando, o resultado não está tão maravilhoso assim. O resultado não está o mesmo do que a da primeira vez que você usou. Então o que pode ter acontecido? Será que o cabelo acostumou com o creme? Então, o que acontece é que cada creme, cada máscara, te oferece uma gama de nutrientes. Vamos supor que tem um creme que tenha os nutrientes de óleo de agã, de pantenol e manteiga de karité. É um creme totalmente fictício que eu inventei agora. Então tem um creme que possui esses três ingredientes. E aí você começa a usar esse creme e nas primeiras vezes o seu cabelo vai amar. Principalmente se o seu cabelo estava ressecado, estava precisando daqueles nutrientes. Seu cabelo vai amar, vai super dar certo, vai super funcionar. Mas aí você se empolga, continua usando várias vezes. E o que vai acontecer é que o cabelo não vai precisar mais daqueles nutrientes. O que vai acontecer é que a longo prazo o cabelo vai dar uma saturada desses nutrientes. E o que você precisa fazer é realmente dar uma variada nos nutrientes. O cabelo não enjoa do creme. O que ele precisa é que você dê uma variada no cardápio dele. Por exemplo, como eu falei, tem esse creme de argã, de pantenol e manteiga de karité. Então o cabelo vai ter uma hora que ele não vai criar esses nutrientes. Se você colocar um creme que tenha óleo de coco, ele vai se dar muito melhor, vai receber muito melhor do que se você colocar novamente o creme com óleo de argã. Entendeu? Acho que deu pra entender. Então repetindo, o cabelo não enjoa do creme. Ele precisa dar uma variada nos nutrientes. Então eu sempre gosto de ter alguns cremes de pentear. Eu não sou a louca do creme de pentear. Eu não gosto de ter vários em casa. Mas tem que ter pelo menos alguns pra você dar uma variada nos nutrientes. Eu gosto de ter pelo menos três cremes de pentear pra dar uma variada. E eu procuro que seja um assim, que um tenha propriedades de nutrientes hidratantes, o outro tenha propriedades de nutrientes mais nutritivos, e um que tenha propriedades mais reconstrutoras. Esse de propriedades mais reconstrutoras é o que eu menos uso, porque meu cabelo não necessita tanto de reconstrução. Então é o que eu menos uso. Mas eu gosto de ter essas três variações, tanto de máscara de tratamento, quanto de creme de pentear. Então eu gosto de ter essas três variações pra realmente dar uma variada no cardápio, na alimentação do meu cabelo. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês com essas minhas diquinhas. Como eu falei, é a minha experiência, é o que eu tenho passado. Normalmente quando eu tô tendo esse tipo de problema, são esses dois motivos. Ou o cabelo tá precisando dar uma variada nos nutrientes, ou o cabelo tá com acúmulo de resíduos, então ou eu faço a lavagem, ou eu vario o creme. Se você já passou por esse tipo de problema, mas foi por algum outro motivo que eu não citei aqui no vídeo, me deixa aqui nos comentários pra eu aprender com você também. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!